Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Olá, pessoal. Estamos hoje aqui com participações especiais, né? Fabiana, Eriquinho aqui atrás e papai. E papai. E o que aconteceu? Acabamos de assistir Star Wars. É, meus queridos. Olha, eu não me cabe de tanta emoção, mas que filme espetacular, que coisa mais linda do mundo. Eu tô quase chorando, eu tô tremendo. A gente acabou de sair, faz cinco minutos que a gente saiu. Eu tô tremendo de emoção. Eu sei que faz um tempo, só que a gente esperou e fugiu dos spoilers. A Fabiana parece que tinha um spoiler, né? Não conta, não conta ainda, não conta. Calma. Esse nosso vídeo, meus queridos, eu tô tentando no começo falar sem spoiler. No momento que a gente começar com os spoilers, eu vou avisar, tá? Então vamos lá, vamos dar nossa opinião primeiramente no filme geral. Finalmente um Star Wars bem dirigido, né? Foi muito bom. Que coisa linda, que coisa espetacular. Eu tô impressionado. Olha, eu só não sei se é melhor que o episódio 4. Talvez, talvez seja melhor que o episódio 4, inclusive. Eric, o que você achou do filme? Legal. O Eric, ele atrapalhou um pouquinho. Acendi a luz aqui que o Eric não tava aparecendo. Eu preciso assistir pelo menos umas dez vezes. É aquela leveza, é um filme gostosinho, é a palavra, né? Que mais descreve. Todo Star Wars consegue ser assim e sempre quando eu saio do Star Wars, eu saio... Eu assisti um quadrilhão de vezes. Vai assistir um quadrilhão de vezes. Eu, quando eu saio, até quando eu saio do episódio 1, eu saio emocionado, né? Mas assim, acho que dessa vez eu saio impressionado mesmo com o filme, com a qualidade do filme, com a narrativa do filme que flui. Não tem nenhum momento que ele engasga, né? É um filme que ele flui inteiro. Que maravilhoso. Tem algumas falhas, obviamente, né? Não tem falhas. Não tem falhas. Você achou que não tem falhas? Pro Eric foi perfeito o filme. Pra mim, assim, teve alguns momentos que teve umas soluções Deus Ex Machina. Mas assim, todo Star Wars tem uma falhinha ou outra, né? Mas tudo bem. A gente releva porque é uma delícia assistir. É um deleite, né? Espetacular. Espetacular. Bom, acabamos a parte sem spoiler, meus queridos. Agora estou louco para comentar os spoilers. Se você não assistiu o filme ainda, pare o vídeo agora, assista e depois assista o resto desse vídeo, porque agora vai ter spoiler. Zona de spoiler agora, meus queridos. A cena mais impactante do filme, que é, obviamente... Kylo Ren. Kylo Ren? Você gostou do Kylo Ren? Você achou ele verme? Verme. É um verme. Meus queridos, a morte de Han Solo. Neste momento, eu tive que gritar com todas as forças no cinema. Não teve jeito. Ainda bem que ninguém entendeu. Ainda bem que ninguém entendeu. Eu tive que gritar. Eu vou falar mudo aqui porque tem uma criança no carro. Eu gritei. Eu estava antevendo o que ia acontecer. Isso eu falei, vai acontecer. Eu não, meu. Não pode. Vai acontecer, mas não pode. Você não estava? Não, eu não achei que ia acontecer. Você teve um spoiler antes do filme? Qual spoiler foi? Um spoiler que eu tinha que eu sabia que ele era a filha do Han Solo e da Leia. Ah, spoilerzinho desse daí até eu sabia também. Eu sabia, eu imaginava, não é que eu sabia, eu imaginava já. Só que eu achava, todo mundo, o spoiler que todo mundo estava imaginando é que a Rey era irmã gêmea dele. Eu estava vendo acontecer. Eu estava vendo. Eu falei, ele vai matar o Han Solo. Ele vai matar. Por que fizeram isso? Por que? Não façam uma coisa dessa. Matar o Han Solo, não. Não deu pra entender. Não, meu Deus. Eu quase chorei nisso daí. Tudo bem. No episódio 1 tem um momento que eu também dei um grito. Mas tudo bem. Serviu pra história. No episódio 1 foi a morte do Qui-Gon Dinh. Foi um momento que eu gritei também. E o Qui-Gon Dinh? Qui-Gon Dinh. O Eric não assistiu o episódio 1, tá, meus queridos? Porque o episódio 1 é um lixo. Só a cena da luta. Você assistiu a cena da luta, né? Com o Darth Maul, né? Um pouquinho. Só assistiu. Ele só assistiu isso. Porque o episódio 1 não dá pra assistir. Mas na hora do Han Solo, meus queridos, você tem uma ligação emocional com ele. Ele tá o filme inteiro, né? Não, ele ainda é quem leva o filme. Ele leva o filme. É ele que leva o filme. Por que mataram? Por que fizeram isso? Tenho certeza que foi o próprio Indiana Jones que pediu pra matarem ele. É, acho que sim. Entendeu? Tenho certeza. Ele não queria participar dos outros. Ele não queria. Porque vocês sabem que ele é rabugento, né? Harrison Ford é um rapaz rabugento, de mau humor. Ele vai lá, vou participar dessa bagaça, mas só me mata no filme. Mano, não mata, não mata. Não faz isso com o nosso querido, nosso amado. Ó, mudei de câmera porque acabou a bateria da outra câmera. Vamos continuar com essa. O cara não é, o que você acha? É um animal, né? É um Zé revolto, assim. É o Zé revoltinho, assim. Fica lá destruindo tudo. Fica nervosinho. E começa a destruir. Isso, acho que de uma genialidade. Porque, assim, ele quer ser um Darth Vader. O Darth Vader é um... Mas ele é toscão, né? Ele é um Darth Vader tosco, né? O Darth Vader é o ícone dele, né? É o símbolo sequiçual do Kylo Ren. Ele quer ser uma cópia do Darth Vader tosco. É muito bom, é muito genial isso. O que mais de bom? E aquele mestre supremo gigante lá? Na verdade, foi engraçado porque eu achei que o bicho era gigante. Aí depois que era um holograma. Mas aí fica um holograma gigante. Muito bom, muito bom também. Pra parecer que ele é mais importante. O primeiro impacto, exatamente. Primeiro impacto. Pô, você é um monstro gigante, né? E aí descobre-se que é um holograma. É um holograma, né? Tipo, só ampliaram. E a Rey? A Rey é sensacional, hein? É, eu gostei. E o Finn também, muito bom. O Paul Demeron, não gostei dele. Achei que não foi... Não foi trabalhar. Não, ele não foi trabalhado. Ele não participa do filme. Fizeram todo, o trio, mas não é o trio, tá? Ele é meio inexistente. Talvez nesse filme não, é? Pode ser que no próximo... BBH, Ariquinha falou aqui. O que você achou do BBH, Ariquinha? Legal. BBH é bonitinho, bonitinho. Ele tem personalidade, simbático. Você consegue quase entender o que ele fala. É muito bonitinho. É, tem aquela hora que ele fica triste, né? Tem uma hora que ele fica bravinho, assim. Ele põe a cabeça pra baixo. Muito bonitinho. Soluções Deus Ex aqui que encontraram, tá? Duas soluções que me chamaram a atenção e não gostei. Não gostei. Deixar a Millennium Falcon, tipo, assim. Isso também não era nem essa. Também mais uma também. Várias coisas Deus Ex aí, Deus Ex Máquina no meio. Millennium Falcon, outras soluções. Por exemplo, o planeta, na hora que a Rey ia matar o Kylo Ren, o planeta se abre e se separa, assim. Entendeu? Uma soluçãozinha Deus Ex Máquina bem pobrezinha. Não deu muito certo. E outra também eu não gostei. Milagrosamente o R2-D2 começou a funcionar depois que terminou toda a cena. Não, é porque eu acho que ele deve ter alguma ligação com o Luke. Não sei. Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Foi a solução, foi a solução sem sentido. E aí milagrosamente apareceu o mapa. Pronto, resolve o problema, né? Também não gostei muito disso. Luke. Luke, né? Nem apareceu um filme. Então, assim... Uma dúvida, tipo, por que o lightsaber funciona com o Finn? Então, o que eu acredito é que o lightsaber funciona com qualquer um. Será? É uma máquina, é um negócio que você liga. É isso? Eu não sei. Será que não funciona só com quem é Jedi? Com Jedi, não. Eu acho que não. É uma arma normal, né? Só que quem não é Jedi não sabe usar direito. E o Finn não soube usar. Eu gostei disso. Eu gostei do Finn tentando usar o lightsaber. E ele não seja Jedi. O Finn é um dos personagens mais sensacionais também. A moça do Mimimi, inclusive temos um outro vídeo aí, né? Falando dos idiotas, falando mal do Finn. Finn é lindo. Finn. Beijo. Um dos melhores personagens. E a Rey também. A Rey e o Finn. O que você achou do Finn? Legal. E da Rey? Legal. E do BB-8? Legal. Kylo Ren? Oi. O que mais? Tem aquela nova mestre Yoda? É bonitinha. Bonitinha, bonitinha. Achei ela bonitinha. O que mais? O que aconteceu com a Yoda? A Yoda morreu. Como assim? A Fabiana? Olha como que a Fabiana entende tudo. Eu esqueci. A Yoda morreu, minha querida. Max Volsidon, né? Aparece só no comecinho do filme também, né? A presença meio... Foi só pra marcar a presença. A gente achava que ele ia ser um Sith, né? Porque ele tem a cara de um Sith, né? A gente achava, mas não era. Só apareceu lá e morreu. Chegou aí morreu. Pois é. Aliás, por que destruíram aqueles cinco planetas lá? A questão é dominar um planeta. Tipo, ah, vamos explodir aquelas bolinhas. Ah, porque é bonitinha explodir a bolinha. Mostra todo mundo morrendo lá. Não, mas mostra que eles são maus, né? São maus. É muita malvadeza. Muita maldade no coração. Esse, tá vendo? São alguns probleminhas, mas... É, porque aí, tipo, qual que é? Tá querendo dominar o quê? Se você vai lá e explode o planeta. Pois é, não faz sentido nenhum. Mas o que acontece? Star Wars sempre teve coisas sem sentido. Então, assim, a gente tem que deixar a criança de nosso coração fluir. Tem que assistir Star Wars assim. Deixa a criança fluir e vamos lá. Porque é uma delícia. O filme flui, que é uma maravilha. Tinha muita coisa pra falar, mas senão o vídeo vai ficar gigante. Quero terminar por aqui. Agora eu tô maluco pelo episódio 8, que daqui a 500 anos. Só daqui a 2 anos. É a vida. Quero a opinião de vocês sobre o que a gente comentou. Quero a opinião sobre outras coisas que a gente deixou de comentar também. Os comentários desse vídeo são spoilers à vontade. Pode dar spoiler. Só avisa, só peço pra vocês avisarem. Spoiler e faça o seu comentário, tá? Pra não estragar a experiência de outra pessoa. Então, antes de dar um spoiler, você avisa que é spoiler. Né? É. É isso aí. Se vocês quiserem ver a nossa experiência no cinema, não sobre o filme, mas chegando no cinema e tal, clique no vídeo do Canadá Diário, que é nosso outro canal, pra quem não conhece, né? Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado. Dá um joinha no vídeo, adicione os favoritos, comentem, avisem do spoiler, por favor. Se inscrevam no nosso canal se não se inscreveram. Valeu, até a próxima. Tchau. Tô girando. Eu posso ficar girando aqui até amanhã. Meus queridos, hoje vamos falar sobre Star Wars e racismo.